O soninho que vai ficar na sua mente que o Brasil abraçou Segura a pressão, mulher, amanhã Acervonews.net Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas confidencial Você vai ser minha rapariga oficião Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas confidencial Você vai ser minha rapariga oficião Entra no carro e dá tchau Essa aqui é mais uma da fábrica Gravando tudo ao vivo Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas confidencial Você vai ser minha rapariga oficião Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas confidencial Você vai ser minha rapariga oficião Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Gravando tudo ao vivo na chácara Você vai ser minha rapariga oficião Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de ramas confidencial Você vai ser minha rapariga oficião Entra no carro e dá tchau Aô, mulher gordita É hoje Isso é toque 10, hein? A pressão mundial Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a proteção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio Com mais estações Transfede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui no Camateu a gente ficou Eu moro na favela Sou na sul Foi eu com a favela Se apaixonou É fundamental que faltava em mim Vou levar em quarto Enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo é não fico mal Sempre sonhei de um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo é não fico mal Sempre sonhei de um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer Aqui no Camateu a gente ficou Eu moro na favela Sou na sul Foi eu com a favela Se apaixonou É fundamental que faltava em mim Vou levar em quarto Enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo é não fico mal Sempre sonhei de um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo é não fico mal Sempre sonhei de um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Se te vejo é não fico mal Sempre sonhei de um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Parece que esse sonho agora vai se realizar É, tô aqui Na décima saideira tentando seguir É, não consigo O som do carro virou meu inimigo Só toca as moda que dói Aumenta o volume do meu sofrimento Mas pra quem já tá ferrado Não faz diferença Um litro a mais Um litro a menos Coração A saudade dela bate E o porto a mala bate Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater tá apanhando Coração que era pra bater tá apanhando Coração que era pra bater tá apanhando A saudade dela bate E o porto a mala bate Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater tá apanhando O coração que era pra bater tá apanhando O coração que era pra bater tá apanhando É, tô aqui, na desmancha inteira tentando seguir É, não consigo, o som do carro virou meu inimigo Só toca as rodas que dói, aumenta o volume do meu sofrimento Mas pra quem já tá ferrado, não faz diferença Um litro a mais, um litro a menos A saudade dela bate, o bolo da mala bate Eu sou provindo a moda que tá tocando Coração que era pra bater, tá apanhando Coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate, o bolo da mala bate Eu sou provindo a moda que tá tocando Coração que era pra bater, tá apanhando Coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate Eu sou provindo a moda que tá tocando Coração que era pra bater, tá apanhando 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 Volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu não sou ninguém. É mais um outro DJ Ives. Bora meu parceiro, pastinho, parenão, aquele abraço macho. Manda um abraço pra vocês de festa. E só você pra meu coração querer. Já me envolvi com outro alguém, mas não consegui te esquecer. Teu abraço é só você que tem. O teu beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném que eu sem você não sou. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Olha Bruno Salles, tem que passar pra nós vamos do menino, viu? Só toca quem conhece. Acervonews.net Pode vir, tá de boa, hoje tá tudo bem. Disse um amigo meu, pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. E hoje piscina, churrasco, atrás que cê vou beber. Chegando lá, algum filho da mãe também convidou ela pra sair. E ela foi com outro. E eu que nem surdo e levava sofrimento pra casa. Quando ela foi dar um beijo nele a ver se embaçou. E eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi água pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi água pra todo lado. Pra ver se esse amor morra afogado. Chegando lá, algum filho da mãe também convidou ela pra sair. E ela foi com outro. E eu que nem surdo e levava sofrimento pra casa. Quando ela foi dar um beijo nele a ver se embaçou. E eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi água pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi água pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Que quando eu caí foi água pra todo lado. Pra ver se esse amor morra afogado. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Põe, joia dos meus olhos chorando. Puleiro, piruliza, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando. Pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o que disse, sai seu fone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o que disse, sai seu fone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o que disse, sai seu fone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Manda abração pra Mizzinho Produções Rodrigo Produções, abraço meus parceiros Bora, Kirir e Catrinhos, abraço Mais uma do DJ Bora Rafael Salles Bora meu parceiro Faguinho Bota pra tocar que é pressão mundial Acervonews.net Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer E aí tá com você Tava que a coragem pra ligar E te perguntar Se ainda tá tempo de voltar Por favor não desliga, dá chance pra mim Eu juro que não te esqueci Eu juro que não te esqueci Que até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi, só fingi E eu nunca te esqueci E eu nunca te esqueci Se ainda tá tempo de voltar Se ainda tá tempo de voltar Eu nunca te esqueci E eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi E eu nunca te esqueci Fora Johnny Espírita Olê, olê Ele chegou de novo Gravando tudo ao vivo É mais um sucesso do Vitor Fernandes É Brasil Ruino e Variedades Aracipa Rocha Depressão Mundial Ponto Pete Vai achando que é fácil Conviver com a dor De esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando tua boca Falar que te odeio Tirando tua roupa Mais enquanto parede No meu quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando tua boca Falar que te odeio Tirando tua roupa Mais enquanto parede No meu quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Por segundo Por segundo Ah, CN Divulgações Zerrovam C10 W, A Divulgações Por.. Uh, Lucas Vai achando que é fácil Conviver com a dor De esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando tua boca Falar que se eu odeio Tirando tua roupa Quase igual a parede do meu quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando tua boca Falar que se eu odeio Mais igual a parede do meu quarto escuro Deixa baixinho, Marquinhos, deixa baixinho Eu vou falar que não quero Mais igual a parede do meu quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando tua boca Eu vou falar que se eu odeio Tirando tua roupa Mais igual a parede do meu quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Segura essa pressão mundial aí, ó Eu, Madruga, minha utilidade espalhou lá Bora, Madruga, meu patrão Há cinco minutos E você que esqueceu de mim Não consigo aceitar que chegou ao fim Coração não admite que perdeu você Depois que você foi embora o mundo desabou Saudade bateu na porta, solidão entrou E o vazio que me devora Ah, como eu quero te encontrar comigo agora E quando me aqueço com aquele cobertor Que a gente fazia mil loucuras e amor O desejo vem Se eu não tô com você Não consigo amar ninguém Mas sei que um dia você vai voltar pra mim Quando sentir o cheiro do perfume azul Em algum lugar Pode sentir saudade e querer voltar Mas eu sou louco por ela E esse risco eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse risco eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E quando eu me aqueço com aquele cobertor Que a gente fazia mil loucuras e amor O desejo vem Se eu não tô com você Não consigo amar ninguém Mas sei que um dia você vai voltar pra mim Quando sentir o cheiro do perfume azul Em algum lugar Pode sentir saudade e querer voltar Mas eu sou louco por ela E esse risco eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse risco eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse risco eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Passar a noite toda olhando nas an MAXIMI Eu sei que no final não fica bem Com você eu sei Eu sei eu sei Com você eu sei Você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Bora, fica com o CD's Agradeira Caju, aquele abraço Bora, tá ali, CD's Gustavo Gravações Meu parceiro é Deus do Pagodão Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina bebi uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer É meio caminho andando Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Eu posso ser feliz aqui também Com você Segura a bacinha pra galera se apaixonar Marquinhos Segura assim, ó Vem Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Você eu sei É pra comer a água, viz Eita Para Gabriel, sabor da serra Abraço Bora Danilo, estação do Rocha Bora aí de divulgação, estamos juntos, índio Mandar gração pra galera do Explode, Claredão Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Deixando a tua boca Pra te deixar louca Estruí com teu sorriso Querendo o teu olhar Chama a sua atenção Chama a sua atenção Só pra te falar E deixa eu falar Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vou te jogar em cima da minha cama Tirar a tua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louco, deixar o teu cabelo Pra te enlouquecer Vou te jogar em cima da minha cama Tirar a tua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louco, deixar o teu cabelo Pra te enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Sucesso! Josué Bonifácia, que música é essa, meu irmão Alô, Rafa! Rafa de Vitória, aquele abraço, nega! Tava aqui beijando, imaginando o desejo Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Chamar sua atenção Só pra te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Vou te jogar em cima da minha cama Tirar a tua roupa, abraçar a tua boca E deixar louco, deixar o teu cabelo Pra te enlouquecer Vou te jogar em cima da minha cama Tirar a tua roupa, chamar de meu beijinho E deixar louco, deixar o teu cabelo Pra te enlouquecer E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Você quer mais um pra com meia, ouviu? Você quer mais um pra com meia, ouviu? Você é toque 10! Bola meu vaqueiro, Santo Serra! E aí cê gostou, foi bom pra você Diz aí se alguém vem a beira comigo na hora de te dar prazer O quarto quase vira de ponta cabeça Eu fiz um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida A última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida E quando cê deitar com ele, eu quero ver Se ele faz metade que eu fiz com você E aí cê gostou, foi bom pra você Diz aí se alguém vem a beira comigo na hora de te dar prazer O quarto quase vira de ponta cabeça Eu fiz um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida A última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida A última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida E quando cê deitar com ele, eu quero ver Se ele faz metade que eu fiz com você E quando cê deitar com ele, eu quero ver Se ele faz metade que eu fiz com você Te guia e olho aberto pra ver Se ele faz metade que eu fiz com você Te guia e olho aberto pra ver se eu me importo Mas eu tô de boa Mais uma vez, cê não consegue ver que eu não tô nem aí Mais um bechame pro povo falar E você por aí Eu sei que você tá esperando de mim agora É o mesmo que há dois meses atrás você jogou fora Sinto muito em te dizer que não tem volta Até teria, viu? Se você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Talvez essa vergonha que eu sinto agora seria a saudade Se você só tivesse um pouco mais de maturidade Se não tava com o coração por aí procurando metade Bora que vem! Esse é pra você meu parceiro Passou feio, é rocha gostoso Meu parceiro na dança é Deus, aquele abraço Eu sei que você tá esperando de mim agora É o mesmo que há dois meses atrás você jogou fora Sinto muito em te dizer que não tem volta Se você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Talvez essa vergonha que eu sinto agora seria a saudade Se você só tivesse um pouco mais de maturidade Se você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Talvez você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Se você só tivesse beijado todas as bocas da cidade Se você não tivesse beijado todas as bocas da cidade Se você não tava com o coração por aí procurando metade Oh, vai ser um doida Isso aqui é pra comer água, viu? Bora, médio Nilson! Tamo junto, médio! Aquele abraço, médio! Vistaria de goce, bora zai! Bora, massa do queijo! Bota, massa do queijo, médio Bota, massa de cruzias A igreja abriu as portas Os convidados olhando O teu pai te levando A tua mãe só chora Governadinho e Ana Levando as alianças Só de olhar do nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo que errar O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o mar e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Largado Agora vou ter que sofrer calado Bora, meu patrão Yuri Da Aracia F geração Tamo junto Aquele abraço Márcio Bernadinho e Ana Levando as alianças Só de olhar do nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo que errar O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o mar e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o mar e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Largado Dá abração pra Mário Bora meu empresário MP Produções Fernando Prazeres Liga meu deite Isso aqui é pra comer água Há cinco dias Eu tô do meu deite Eu tô do meu deite Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta Eu sei lá Que não tá nem aí Tchau, tá nem aí Ouvir o coração O coração Descidente a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Na solidão Tô fazendo muita falta Pra você Ontem te encontrei, você tava tão bonita E mais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Não sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz e conta, que não tá nem aí Mas você não me engana, eu sei que você ainda tá afim Então pra que ir agir assim? E você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desses dias a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Bora, 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 Marquinho Bora, Júlio Vida Quem saque o Brasil abraçou Ê, sofrimento É pra ralar um chifre no chão, velho Acervonews.net Acervonews.net Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto que ouvi as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Uou, 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 uou Essa que o Brasil cantou Assim vem Você vai matar minha cara E eu só com um beijo Estou um troco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas Fancas Estás procurando Corte São dois Corazões Escutando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Uou, 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 uou Como se duas Fancas Se escande Procurando Corte São dois Corazões Disputando quem é Deixa a barriga Que o povo vai cantar assim Vem, 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 vem Você com raiva Da minha cara E eu Ou troco Você sabe que a vida é longe Um do outro Como se duas Fancas Se escande Procurando Corte São dois Corazões Disputando quem é o mais forte Como se duas Fancas Descanse Procurando Corte São dois Corazões Disputando quem é o mais forte Rápido Comence O que é isso?